Estilo magnata, firma milionária, o tom produção é no videoclipe esculacha Estilo magnata, firma milionária, pisante, o nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária, pisante, o nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada, por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Invadir nos bares, quem conhece cola junto, só camarote vive o estilo de vagabundo O pulso alt-brite, cordão 18 quilares, o traje é lançamento, escute o motor das naves O cheiro do perfume exalando é sensação Eu tô roubando a cena no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Tomamos pra minha mansão pra eu te mostrar o meu poder Suíte com hidromassagem presidencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal Aproveita a noite e escuta o que eu vou dizer Mulher por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária, pisante, o nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária, pisante, o nike, gel, na pista tô de sonata Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária, pisante, o nike, gel, na pista tô de sonata